Olá pessoal, seja bem-vindo ao primeiro tutorial do blog narselio.com. Aqui quem fala com vocês é o Narselio, aqui direto de Fortaleza. Hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona a ferramenta do Profile Tools, né, pra criação de perfil de elevação no Quantum GIS. Eu fiz um post agora essa semana no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, né, do post inteiro, o post também da Anitta que falou também sobre a ferramenta, foi de lá que eu extraí boa parte de conteúdo pra criação do meu post aí no meu blog, né, e vou mostrar pra vocês como é que funciona, eu acho que no tutorial tem explicando um pouco, mas eu vou criar esse vídeo pra mostrar a vocês e pra auxiliar aí no aprendizado. Eu tô aqui com o Quantum GIS aberto, tenho aqui alguns arquivos já abertos, tenho aqui duas cenas SRTM, né, vou deixar também a descrição na descrição do vídeo onde você pode fazer o download dessas cenas, né, desses arquivos de elevação do SRTM. Também os limites municipais aqui do meu estado, o estado do Ceará. Escolhi aqui as cenas da região metropolitana e uma área um pouco mais a oeste, né, daqui do nosso estado. E vou mostrar aqui pra vocês, o plugin é esse, né, o Terreno Profile, perfil de elevação de terreno, uma coisa assim. Se você não tiver ele instalado no teu computador, é muito simples, eu vou aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, eu vou desinstalar aqui do meu, aqui Profile Tools já instalado, vou desinstalar o complemento, é rapidinho pra desinstalar, rapidinho pra instalar também. Então aqui eu já não tenho mais ele no meu computador, vou mostrar pra vocês como instalar, você vem obter mais, né, e é só digitar Profile Tools e fazer a instalação do complemento. A instalação é super rápida, é, não, não tem complicação. Pode ver que ele já tá instalado aqui, já apareceu de novo aqui no meu computador, né, você não precisa adicionar nenhuma biblioteca extra, ele já vem por default na biblioteca padrão de plugins do QuantumGins, né. Então eu tenho aqui os dois arquivos do SRTM, o arquivo de limites municipais, eu vou selecionar aqui um dos arquivos, esse daqui, se eu não me engano, pronto, esse daqui é onde tá Fortaleza, Fortaleza aqui, eu vou selecionar ele e vou clicar no plugin e aí ele já me mostra aqui a tela dele, né. Eu tenho aqui os layers, ou seja, as camadas, então selecionei apenas uma das minhas camadas, o S4W39, ele aparece aqui nessa primeira tela um gráfico onde vai aparecer o perfil, eu tenho aqui uma área onde tem a tabela, onde depois que eu criar o perfil ele vai aparecer uma tabela, um XYZ, pontos aleatórios que ele cria, o plugin cria, e eu tenho os settings, ou seja, as configurações, onde eu posso configurar aqui full resolução, ou seja, alta resolução na minha exportação, não tem tanta diferença, eu fiz a exportação com full resolution, sem full resolution e não faz muita diferença não. E a biblioteca do aplicativo, no caso a biblioteca de plotagem, que eu tô utilizando aqui a QWT5, eu achei a mais interessante, tem a MATLAB, a MATPROLIB, né, que também é outra livraria, eu vou mostrar aqui pra vocês, o que muda é isso daqui. Tem uma questão nessa livraria, nessa biblioteca, tô querendo em inglês e em português, nessa biblioteca ele tem um problema pra exportar o gráfico final, lá no post da Anitta, lá de onde eu tirei a postagem, de onde eu conheci o plugin ela diz que tem uns problemas com essa livraria aqui, com essa biblioteca, então eu vou trabalhar com essa daqui. Ele é muito simples de se mexer, então eu tenho aqui o layer já selecionado, nesse layer aqui onde tem Fortaleza, eu vou criar aqui uma linha temporária, né, depois eu vou mostrar pra vocês como funciona também aqui, na seleção por polígono, né, tem aqui uma linha temporária, e eu vou criar aqui um perfilzinho, clico duas vezes com o botão esquerdo e ele gera pra mim já o perfil dessas áreas, né. É uma coisa bem simples, não é uma coisa tão rebuscada como você tem outros softwares, como o próprio Google Earth faz, mas quebra o galho aqui por conta disso, pra algumas pesquisas. Note que aqui na barra inferior ele tá dando a distância em graus, isso porque eu não configurei aqui, tá, em grau menos segundos, mas isso é muito simples de se resolver, eu venho aqui na configuração das coordenadas, né, do meu sistema de referência e eu vou tirar aqui o WGS84 e vou botar a projeção UTM, né, no caso aqui zona 24 sul, depois que eu aplicar, basta eu gerar de novo a minha linhazinha e ele já vai me dar aqui em metros, né, a distância e a altitude normalmente. Uma questão interessante é que como eu só adicionei a camada de Fortaleza, se eu, que é essa daqui, que tá na visível, se eu quiser puxar a linha da outra camada, ele não vai me mostrar esses dados, ele vai me mostrar aqui tudo no zero, né, então pra resolver essa situação é só você clicar na camada, que não estava selecionada, aqui eu tenho só a 39, vou selecionar aqui a 40 e adicionar o layer e ele vai me mostrar o gráfico por completo, com a possibilidade de eu mudar aqui a cor, se eu clicar duas vezes na corzinha aqui do lado, ele vai me mostrar o gráfico, onde inicia, onde termina cada uma das cenas. Então, como eu ia dizendo, eu vou cortar aqui na cena rapidinho, ele vai mostrar pra vocês, né, tanto de uma das cenas como de outra. Outra função que ele tem super interessante é criar perfis através de shapefiles já construídos, então você tá fazendo uma pesquisa, sabe onde é que você quer fazer o perfil, já tem um shapefile das linhas do perfil, basta você carregar esse shapefile, no caso eu já criei aqui, tutorial perfil, vou carregar aqui pra minha, pro meu mapa, vou mudar somente a cor aqui rapidinho, pra deixar mais visível, eu vou aumentar a espessura também, acho que eu aumentei demais a espessura. Pronto. Então, tendo, carregando aqui o shapefile, onde tem as minhas linhas, eu tenho aqui o perfil 1, perfil 2 e perfil 3, eu troco aqui a seleção de linha temporária pra linha selecionada. Então, eu já selecionei aqui o shapefile, você nota que o mouse muda a feição, já aparece aí a mãozinha. Se eu clicar aqui, ele automaticamente seleciona toda a extensão e cria pra mim o perfil de elevação já pré-determinado pra mim no shapefile. Isso em cada um, em cada uma das linhas. Depois que eu tenho o perfil selecionado, é só vir aqui salvar e eu tenho as opções, salvar em PDF, salvar em PNG, salvar em SVG e dar um print PS, que eu não sei. Pra mim, a melhor forma mesmo é salvar como PNG, é um arquivo de imagem super leve, você salva esse arquivo. Vou salvar aqui, pra mostrar pra vocês. Já tinha um ali, que eu tava testando aqui pra fazer o vídeo. Vou salvar por cima dele. Vou abrir aqui o arquivo no desktop. Perfil, 01. Tá aqui o perfil. E depois basta carregar esse arquivo de imagem, né, no teu layout final. Quando você estiver construindo o mapa, você carrega ele como imagem normal, super simples no Quantum GIS ou em qualquer outro software que você venha utilizar. Uma função que você pode fazer também, se você quiser deixar ele mais bonitinho, é salvar como SVG e abrir aí no Xscape, no Adobe Illustrator, no CorelDRAW, seja no programa que você utiliza aí pra edição, se você realmente trabalha assim pra fazer um negócio mais bonito do que fica aqui, salva como SVG e abre aí no teu software externo, né, e termina aí a configuração do layout do teu mapa e tal. E depois traz isso de novo pro Quantum GIS. Então, é isso. Essa é a função da ferramenta. É um vídeo rápido. Eu acho que demorou até mais do que eu queria apresentar pra vocês. Mas é o primeiro vídeo. Eu espero estar produzindo mais material aí pra vocês, mostrando um pouco aí do que eu sei, um pouco do que eu tô aprendendo sobre o Quantum GIS, ArcGIS, GVSIG, ou seja, desses softwares relacionados ao processamento, também relacionados ao assessorialmente remoto. Tô vendo aí material pro Envy, pro Spring e espero estar contribuindo aí pra todo mundo que trabalha com geoprocessamento, com geotecnologias, enfim. Deixe o seu comentário aí embaixo, se você tem alguma dúvida, se você... ou errei alguma parte aqui, se você queira corrigir alguma coisa, alguma sugestão pros próximos vídeos. Deixe o seu comentário, curte o nosso canal, né, pra você ter acesso aí aos próximos vídeos que a gente vai produzir. Dá uma olhada lá no nosso site, procura algum material, tem pouco conteúdo ainda que a gente tá construindo, mas é isso. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe nas redes sociais e fica com a gente aqui na série do Insight on Tecnologias.